O primeiro suplente votou aqui com interesse próprio, não foi levado em conta. O cara que é beneficiado com o cargo veio aqui votar para me caçar, não levaram em conta a suspensão dele. Então, é uma série de ilegalidades. Estava aqui o suplente Janela cumprimentando seus pares que votaram por uma cassação ilegal, gente. Tiraram o mandato do vereador sem prova nenhuma. Tiraram o mandato do vereador que faz mais de 5 mil proposições, que nunca teve quem fez na casa tanto trabalho. Isso é uma afronta, isso é manchar a Câmara de Vereadores, manchar a Câmara de Vereadores com a cassação ilegal, com o que fizeram na CPI. Vereadores, dá cobertura ao advogado que levou os documentos da CPI para o seu escritório onde me processa. Cadê a imparcialidade? Cadê a legalidade desses processos? Realmente, a gente fica decepcionado de ter que ver, passar por uma cassação injusta, por memes, sem ter uma prova sequer que o vereador Camerini fez qualquer coisa. Então, eu digo para vocês, eu vou continuar trabalhando sem ganhar salário, se é por isso. Eu vou continuar trabalhando por esse povo, porque eles confiam em mim. Agora, a questão é tirar o vereador Camerini daqui, mas nós vamos continuar nos bairros. Eles vão ter que me aguentar na cidade. Eu não vou parar de trabalhar. Não é dessa forma no tapetão ou, muitas vezes, na falcatrua, de fazer artimanhas. O vereador suplente andar com os denunciantes, isso é legal? O vereador suplente armar conspiração? Fazer tudo o que fez aqui? E, pelo amor de Deus, gente, eu quero dizer, eu, olha, é por muitas pessoas que eu continuo esse trabalho com muita insistência, porque é desanimador. É desanimador ver certas coisas que acontecem aqui. Não se tem noção do que estão fazendo para o parlamento Bento Gonçalves, para a comunidade de Bento. O senhor pretende entrar na justiça para tentar segurar o mandato? Com certeza, nós não vamos tentar segurar o mandato, nós vamos buscar na justiça a reparação, inclusive, dos danos que estão causando a imagem de um vereador eleito, sem prova nenhuma. Nós já estamos com uma ação andando. Terão outras. E tem gente que vai ser, sim, sair daqui algemado ainda. Hoje, vou falar primeiramente aqui para a imprensa, hoje já foi protocolado o pedido de cassação do presidente da casa aqui por mim. Porque eu sabia que eles podiam armar essas cassações. E então, por corrupção ativa e passiva, o presidente da Câmara vai passar pelo que eu passei, se Deus quiser. E se não acobertarem aqui. Foi protocolado o pedido de cassação do presidente Pascoaloto. Foi protocolado a casa. Acompanhem, vejam se ele vai ter o mesmo desdobramento, se os vereadores vão votar. Corrupção ativa e passiva do plano diretor. Não é memes, é corrupção, gente. Então, nós vamos ter que, se um vereador é caçado por memes, que os funcionários demitidos faziam, tem que caçar quem tem problema de corrupção. Olha o foguetório. Tem até foguetório na cidade. Que vergonha, gente. Que vergonha. Isso aí nós vamos largar no ano que vem, esse foguetório. Quando nós limparmos a Casa Amarela. Quando nós tirarmos toda essa turma de cassação, lá da Casa Amarela e daqui da Câmara. Nós vamos tirar no ano que vem. E aí vai ter muito mais foguetório. Não quero mais nem falar, porque com essa chega. Tá certo e certo.